Olha aí que peça fantástica E olha aqui, o que é o caso dessa peça? O Rutilo saiu de uma pedra, olha lá O Rutilo saiu de uma pedra e entrou dentro da outra Olha aí gente Isso é uma raridade Tá vendo? O Rutilo atravessou de uma peça e foi pra dentro da outra Tá certo? Olha lá A pedra saiu, o Rutilo saiu de um lado, entrou no outro Muitas peças raras aqui Então você de casa aí, interessado em coleções Só falar com o pastor Gilberto aqui Que a gente tá com autorização aí pra tá trazendo os compradores Pra negociar o lote Ok pessoal? Então valeu Até a nossa próxima filmagem pra vocês aí Tô só mostrando que a mercadoria tá na mão aqui pra ser negociada Valeu